Olá pessoal, estamos aqui hoje com a doutora Mônica Conchon, médica onco-hematologista do Hospital Santa Marcelina e vamos conversar sobre medicamentos orais para o tratamento do câncer. Doutora Mônica, o que é uma quimioterapia oral? A quimioterapia oral é como uma outra quimioterapia, uma qualquer outra quimioterapia. A gente tem endovenoso, tem subcutâneo e tem algumas doenças em que a gente utiliza a quimioterapia oral, que na verdade é um comprimido também. Só que a gente chama de oral porque a via, obviamente, é oral. Doutora, hoje no mercado encontramos medicamentos genéricos e referência. O que é uma medicação referência? Essa é uma pergunta muito importante. Realmente, quando o medicamento é desenvolvido, ele passa por vários testes, depois ele é colocado à venda no mercado e ele é protegido, então não se pode copiar esse medicamento. Ele é chamado de referência. Essa pesquisa foi feita e esse medicamento, então, ele é liberado para consumo. Depois ele perde a patente, cai a patente. Isso varia de país para país. Quantos anos um medicamento tem a sua patente ou quando cai a patente. Então, a hora que cai a patente, então aí que surgem os genéricos. Então, esse princípio ativo fica disponível. Então, pode-se fazer outros medicamentos que são exatamente iguais, utilizando o princípio ativo. Então, é isso que a gente chama de genérico. E no tratamento de um câncer crônico, a melhor alternativa é a terapêutica oral? Olha, não necessariamente. Não é porque é crônico que a terapia é via oral. E não é porque é agudo a terapia é endovenosa ou subcutânea. Não. Isso aí tem vários tratamentos, às vezes até em conjunto, em que entra a terapia endovenosa, subcutânea, oral, junto. O que acontece hoje em dia, é que hoje a gente tem duas leucemias, tanto a linfóide crônica como a mieloide crônica, que pode ser utilizado a terapia oral. Principalmente na leucemia mieloide crônica. Então, o paciente é tratado exclusivamente com um comprimido de inibidor de tirosinoquinase, que a gente chama, que é na forma de comprimido. Então, a gente não tem, nesse caso específico, nenhuma outra alternativa, que seja endovenoso ou de qualquer outra via que não seja oral. Doutor, e o uso prolongado dessa medicação nesses pacientes? Tem algum efeito colateral? Esses tratamentos, por exemplo, para a leucemia mieloide crônica, que é justamente esse grupo que a gente está falando agora, o tratamento é para a vida inteira. E os trabalhos têm mostrado que não tem efeito colateral pelo uso prolongado. Claro que nós temos aí 15, 20 anos no máximo. A gente não tem mais do que isso, para a gente realmente ter certeza, né? Em geral, os efeitos colaterais que aparecem é no início do tratamento. Então, a gente consegue rapidamente observar. Qualquer coisa que aconteça, em geral, são nos primeiros meses, até o primeiro ano, que é onde a gente mais vê efeito colateral. Doutora Mônica, e essas quimioterapias orais são disponibilizadas pelo SUS? A grande parte é sim. Para a leucemia mieloide crônica, nós temos três inibidores e eles são disponibilizados pelo SUS para qualquer paciente que tenha leucemia mieloide crônica. Então, o imatinib, o nilotinib e o dasatinib. E esses medicamentos orais podem levar o paciente à remissão? Ah, pode sim. Por exemplo, no caso desses inibidores de tirosenoquinase em LNC, o paciente, desde que ele tome corretamente, é grande, grande a chance em que ele entre em remissão. Em remissão completa, a gente chama de remissão molecular. A gente não fala de cura. A gente não pode ainda falar nesse... É usar esse termo cura. Mas há uma remissão completa, sem nenhum sinal da doença. Doutora, por favor, deixe uma mensagem para os nossos pacientes sobre a adesão ao tratamento. Isso é muito importante, Rodrigo. Muito importante, porque a quimioterapia oral, como qualquer outro medicamento, mas principalmente quando a gente imagina uma quimioterapia oral, ou tratando um câncer, uma leucemia. Então, imagina a importância dela ser tomada da maneira que ela tem que ser. Então, tem que ser uma tomada rigorosa, porque senão ele perde a resposta, não responde bem, fica resistente. Então, é muito importante, muitos pacientes, como tomam esse comprimido vioral, acham que não tem muita importância, pulam um dia, pulam outro dia. Isso tem um peso enorme na resposta. A maioria dos pacientes que não tomam direito o medicamento, não tem uma resposta adequada. Inclusive, essa leucemia pode até evoluir para uma leucemia aguda. Como que se faz? Eu oriento os pacientes a deixarem a caixa num lugar visível, então, onde ele vai ou tomar o café da manhã, ou vai escovar os dentes, ou o horário que ele possa ver essa caixa de comprimido. Se ele viaja, se ele tem outras atividades, é importante que ele coloque um sistema de alarme, pelo menos no celular, sabe? E que seja rigoroso nessa tomada de medicamento, inclusive com horário. É fundamental que se ele tome, às vezes, não o horário muito certo, dependendo do medicamento, mas que ele tenha essa regularidade para tomar o medicamento. Então, isso é fundamental e a gente, obviamente, vai ver essa falta de adesão em tratamento oral e não em novenoso, onde ele vai no hospital, toma na veia e acabou. Medicamento genérico é bom? É bom. A maioria do genérico é bom e é importante que tenha genérico disponível. Paciente que toma medicação contínua precisa de... Disciplina. Doutora Mônica, muito obrigado pelas explicações. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Muito obrigada. Eu que agradeço, Rodrigo. E se inscreva no canal da Braly. E deixe seus comentários. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.